Lança da massa no porte, XS Maxi no bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Vou lançar-lhe aquele corte, vai tá bonito e cheiroso E a Nome com uma tarde branca na base do morro E vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 Bate com a bunda quebrando Costa nela, prende, puxa, fica só no rebolado Costa nela, prende, puxa, fica só no rebolado Fica só no rebolado Be-ba-ba que patinha Vem. 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 Vem, vem se andando, vem, 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 vem Vem, vem, com a bunda quebrando Vem, vem sentando, vem, bate com a bunda quebrando Vem, vem fudendo, vem, vem, com a bunda quebrando Vem, vem sentando, vem, bate com a bunda quebrando